Dando uma olhadinha aqui no extrato da pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela RECOR, há um dado que merece atenção, além da liderança de Jair Bolsonaro, com 21% das intenções de voto, excetuando o nome do ex-presidente Lula. Marina Silva, é o desempenho dela, com 11% das intenções de voto, segunda colocada, e a única que pode bater o candidato do PSL num cenário de segundo turno. Porque Bolsonaro vence Geraldo Alckmin, vence Ciro Gomes e até Fernando Haddad, o candidato de Lula. Mas esbarra em Marina Silva, que tem 41% da preferência contra 37% do candidato do PSL. É uma ironia. A Marina Silva, que foi praticamente destruída pelo PSDB e pelo PT, é a que pode salvar esses dois partidos da ascensão do ex-capitão do Exército. Marina Silva pode até estar só do ponto de vista partidário, mas com esse desempenho, ela está muito bem acompanhada do eleitor. Marina Silva. Marina Silva. Marina Silva. Marina Silva. Marina Silva. Marina Silva. da subscribe-tele eh Na Koha blood scrms da amor la Timonfa de Make-HaraFix.